Banda, Banda, Raveli, Raveli Alô, eu sou a Paula Quem é que me dá? Banda, 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 Banda Raveli Vídeis, Léo e David, simplesmente sabelense Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Eu sou bem safadinha, pode crer Se você quiser me encontrar Só liga pra gente programar No braço, te espero louca Vai, mas só se for agora Aí que a gente pode relaxar Vou no braço e vem pra refeixer Mexe, remexe com chupa, pau e manda ver Vou no braço e vem pra refeixer Amém? Amém?